Então eu queria convidar aqui o Rodrigo Bravin. Tudo bom, Rodrigo? Olá, Érico. Tudo bom? Tudo bom, cara. De onde você está falando, Rodrigo? Estou falando do Rio de Janeiro. Que legal. Mas vem cá, como é que você me conheceu? Eu te conheci lá em 2015, no Fórmula de Lançamento 4. Eu, na época, sou engenheiro civil de formação, eu era sócio de uma construtora, uma pequena construtora, e eu fiquei responsável pela parte comercial de incorporação e precisava me desenvolver nessa parte mais comercial, porque eu dominava o técnico e não tinha muito apegado ao comercial. E fui procurando na internet que eu achei um anúncio e escrevi para poder assistir às aulas. E aí conheci o seu trabalho e acabei me escrevendo na Fórmula do FL4. E eu não tinha produto, eu tinha só, no caso, a construtora para poder tocar. Só que veio a crise, a gente acabou abortando o projeto, aí nos sócios a gente abriu o negócio, mas eu fiquei apaixonado pelo modelo de negócio. E falei, não, eu quero, se eu não tenho produto, se eu não tenho serviço, eu vou procurar um expert para poder lançar. É, eu tinha um amigo que, na época, ele é adestrador de cães, e já tinha uma página que ele trabalhava, mas não com conteúdo. E aí foi o nosso grande problema. Eu entrei para a Fórmula, comecei a estudar, só que não segui o passo a passo completamente no primeiro lançamento. E aí, ou seja, fizemos o lançamento e zero vendas. Eu voltei e revi a Fórmula mais umas sete vezes. Achei que não estava fazendo a coisa certa e realmente não estava. A página que a gente trabalhava não tinha conteúdo, era uma página mais de memes, com cachorrinho fofinho, com grupos engraçados. Ou seja, a gente não atingiu o nosso público certo. Esse expert acabou por não continuar com o projeto, eu fiquei trabalhando em outros lançamentos, mas não era eu o lançador, eu trabalhei prestando serviços, como copywriter, fazendo algumas coisas para poder me interar mais do processo. E minha esposa vinha construindo a carreira dela, mas de forma totalmente orgânica. E ela não acreditava muito nessa questão do marketing digital, ela achava que não daria certo para ela. Ela é uma autora de romances, no nicho de romance hot, estilo 50 torres de cinza. E passou assim, passou esse tempo todo, desde 2015, 2016, quando eu lançava esse expert, até 2018, finalzinho de 2018, início de 2019, que foi quando eu consegui convencê-la a gente fazer um teste e fazer o primeiro lançamento dela. Aí nós fizemos um lançamento do modelo semente, bem clássico, copiando tudo, assim, o passo a passo certinho. E no primeiro lançamento a gente já fez 64 mil reais. Ah, agora ela está convencida, né? Ou não? Sem dúvida. E, assim, era um box de livros, né? É uma série de livros que ela escreveu. Era um box com livros físicos. E aí nós fizemos esse. A sequência, os próximos livros, o lançamento já foi para 86 mil reais. E no terceiro, nós fizemos 145 mil em sete dias. Chegamos no seis em sete com cinco dias. E, assim, o engraçado é porque a gente, por lançar e ela foi construindo o público dela e criando a autoridade, veio um ganho até extra. E ela começou a lançar os e-books na Amazon, no KDP, né? A leitura de páginas. E hoje ela faz praticamente o seis em trinta. Seis em trinta, para quem não sabe, é o 100 mil reais em trinta dias todo mês. E é muito massa. Uma coisa que eu acho que é legal, e eu uso esse seu exemplo até para ensinar, é que é o seguinte, as pessoas, às vezes, entram na fórmula para lançar alguma coisa. No seu caso, tinha a ver com a incorporadora. E, às vezes, está na cara, não está óbvio para elas, o produto que ela vai fazer o seis em sete. Se você acha que precisa ter um produto ou serviço para entrar na fórmula e fazer um seis em sete, você não podia estar mais do que enganado. Porque você escolhe esse produto ou serviço baseado no que você sabe de agora, não do que você aprende no mundo paralelo. Então, mesmo as pessoas que sabem o produto ou serviço que vão lançar, acabam lançando outro. No seu caso, estava mais perto de você o produto que ia fazer o seis em sete do que você imaginava. Você foi procurar no Canino ou na incorporação. Na verdade, por mais estranho que possa parecer, estava na sua esposa. É verdade. E, assim, a busca, primeiro foi realmente a incorporação, e depois a busca era eu ter mais tempo com a minha família. Na época, eu tinha uma filhinha e a minha esposa, e eu não tinha tempo para elas. Trabalhava 13 horas por dia na obra. Era bem pesado. Hoje, eu trabalho de casa, a gente viaja, continua trabalhando. Temos o nosso segundo filhinho, está com quatro meses. A gente consegue dar muita atenção, consigo participar muito mais do que participei da minha primeira filha. Então, assim, isso não tem dinheiro que pague. Não tem. Isso não tem dinheiro que pague. Não tem mesmo. Rodrigo, obrigado pela participação. Ajudou muito, tá bom? Obrigado mesmo. Obrigado, Eric. Obrigado você por ter apresentado a fórmula e por estar sempre disponível para ajudar a gente. Tchau, tchau.